Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso Botafogo Celeiro de campeões Foi a vila, vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre E consagrando Na glória da região Sem preconceito Sem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso Botafogo Celeiro de campeões Foi a vila, vila Sibério O berço do tricolor Crescendo sempre E consagrando E consagrando Na glória da região Sem preconceito Sem branco e preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira Barolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor O tricolor O Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera Do Pantera Não é mole O tricolor O Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera Do Pantera Não é mole O tricolor O Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera Do Pantera Não é mole O tricolor O Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera Do Pantera Não é mole O tricolor não dá pra ninguém morre Porque a galera quando ela não morre O tricolor não dá pra ninguém morre